Aí galera, ó, também não tinha pastilha do lado de cá também, perfeito, vou comprar esse pivô que tá estourado também, não tinha visto, os rolamentos tão bons, sem jogo, sem folga nenhuma, vou tá agora fazendo a limpeza dessas pinças, pintando elas, fazer a remoção aqui, que eu vou dar uma abaixadinha na frente também dela, fazer a limpeza disso tudo aqui, esse manda rebaixar esses amortecedores, e fazer a lavagem dela por baixo, e aguardar a chegada da bomba de óleo, bomba d'água hoje pra poder fazer a montagem, né, já já ela tá andando, e melhor do que a hora que ele gostou, pintei as rodas, vou terminar os papelões de porta, hoje tem serviço à vontade pra fazer aqui na Towner, essa é minha Towner menina.